Olá, eu sou Isaac Varzin, aqui do Revolução Colunista, e vamos começar a segunda parte da leitura do livro Manual do Guerreiro Urbano, de Carlos Marighella. Se você não ouviu a primeira parte ainda, recomendo que clique nesse link que vai aparecer em cima, para começar do começo e depois seguir nesse vídeo aqui. A leitura completa do livro é dividida em alguns vídeos, acompanhe aqui nosso canal para ter acesso a todos eles. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, isso é bem importante para ajudar a gente nesse trabalho. E eu queria te convidar para uma coisa também, nós vamos começar o primeiro curso online gratuito do Revolução Colunista, o curso se chama Fascismo, Antifascismo e Violência, onde a gente faz uma abordagem mais filosófica e cultural desses movimentos, observando tanto as questões teóricas que constroem o fascismo, o antifascismo, o uso da violência, e eu queria te convidar a fazer esse curso com a gente. Aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para você clicar e saber como participar. As aulas são gratuitas, mas também tem um conteúdo exclusivo para as pessoas que são os apoiadores do nosso canal. Clicando no link aí embaixo você vai receber todo o conteúdo do curso e considere ser um apoiador nosso para ajudar a manter esse trabalho e ter acesso ao conteúdo completo desse curso, que vai ser bem interessante. Então vamos lá, com vocês, a segunda parte do manual do Guerrilheiro Urbano de Carlos Marighella. Boa leitura! A logística do Guerrilheiro Urbano A logística convencional pode ser expressada com a simples fórmula CCEM. A lógica convencional se refere aos problemas de mantimento para um exército regular das Forças Armadas, transportada em veículos com bases fixas e linhas de fornecimentos. As guerrilhas urbanas, pelo contrário, não são um exército senão um pequeno grupo armado, fragmentado intencionalmente. Não possuem veículos nem bases fixas. Suas linhas de fornecimento são precárias e insuficientes, e não têm bases estabelecidas exceto no sentido rudimentar de uma fábrica de armas com uma casa. Enquanto que o objetivo da logística convencional é o fornecer as necessidades de guerra do exército para reprimir a rebelião rural e urbana, as logísticas da guerrilha urbana têm como objetivo sustentar as operações e táticas que não têm nada em comum com a guerra convencional, e que são dirigidas contra a ditadura militar e a dominação norte-americana do país. Para o guerreiro urbano, que começa do nada e não tem apoio ao princípio, as logísticas são expressadas pela fórmula MDAME, que é M, mecanização, D, dinheiro, A, armas, M, munições e explosivos. As logísticas revolucionárias tomam a mecânica como uma de suas bases. No entanto, a mecânica é inseparável do motorista. O motorista da guerrilha urbana é tão importante como o esperto em metralhadoras de guerrilha. Sem um, as máquinas não trabalham, e coisas como os automóveis e as metralhadoras, quando não trabalham, tornam-se objetos mortos. O motorista experiente não se faz em um só dia, e seu aprendizado começa cedo. Todo bom guerrilheiro urbano tem que ser um bom motorista. Em relação ao veículo, o guerrilheiro urbano tem que expropriar o que necessita. Quando já tem os recursos, o guerrilheiro urbano pode combinar a expropriação de veículos com outros métodos de aquisição. Dinheiro, armas, munições e explosivos, como também veículos, tem que ser expropriados. O guerrilheiro urbano tem que roubar bancos e lojas de armas, e conseguir explosivos e munições onde queira que os encontre. Nenhuma dessas operações se realizam com um só propósito. No entanto, quando o assalto é somente pelo dinheiro, as armas dos guardas também são tomadas. A expropriação é o primeiro passo para a organização de nossas logísticas, que por si assume um caráter armado e permanentemente móvel. O segundo passo é o de reforçar e estender a logística dependendo das emboscadas e armadilhas em que o inimigo será surpreendido, e suas armas, munições, veículos e outros recursos capturados. Uma vez que o guerrilheiro urbano tem as armas, munições e explosivos, um dos problemas de logística mais sérios que terá em qualquer situação é encontrar um lugar de esconderijo no qual deixar o material, e conseguir os meios de transportá-lo e montá-lo onde é necessitado. Isso tem que ser completado mesmo quando o inimigo estiver vigiando, e tiver as estradas bloqueadas. O conhecimento que tem o guerrilheiro urbano do terreno, e os aparelhos que utiliza ou é capaz de utilizar, tais como os guias preparados especialmente e recrutados para esta missão, são os elementos básicos na solução do problema eterno de logística das forças revolucionárias. A técnica do guerrilheiro urbano. Em seu sentido mais geral, a técnica é a combinação de métodos que o homem utiliza para executar qualquer atividade. A atividade do guerrilheiro urbano consiste em realizar guerra de guerrilha e guerra psicológica. A técnica do guerrilheiro urbano tem cinco componentes básicos. A uma parte é relacionada aos requisitos que se agrupam a estas características, requisitos representados por uma série de vantagens iniciais, sem as quais o guerrilheiro urbano não pode completar seus objetivos. B uma parte concerne certos objetivos definitivos nas ações iniciadas pela guerrilha urbana. C uma parte é relacionada com os tipos e modos característicos de ação das guerrilhas urbanas. D uma parte concerne o método da guerrilha urbana realizar ações específicas. Características técnicas das guerrilhas. A técnica da guerrilha urbana tem as seguintes características. A é uma técnica agressiva, isto é, tem um caráter ofensivo. Como é bem conhecido, a ação defensiva significa a morte para nós, já que somos inferiores ao inimigo em poder de fogo, e não temos nem seus recursos, nem seu poderio. Não podemos nos defender de uma ofensiva ou um ataque concentrado pelo exército. E esta é a razão pela qual a técnica urbana nunca pode ser de natureza permanente, nem pode defender uma base fixa, nem permanente em um só lugar, esperando para repelir o círculo de reação. B é uma técnica de ataque e retirada pelo qual preservamos nossas forças. C é uma técnica que busca o desenvolvimento das guerrilhas urbanas, cuja função é desgastar, desmoralizar e distrair as forças inimigas, permitindo o desenvolvimento e sobrevivência da guerrilha rural, que está destinada a um papel decisivo na guerra revolucionária. A vantagem inicial da guerrilha urbana As dinâmicas das guerrilhas urbanas consistem nos violentos choques do guerrilheiro urbano com as forças militares e polícias da ditadura. Nesses choques, os policiais têm a superioridade. O guerrilheiro urbano tem forças inferiores. O paradoxo é que o guerrilheiro urbano, apesar de ser mais fraco, é sem dúvida o atacante. As forças militares e policiais, por sua parte, respondem ao ataque com a mobilização e concentração de forças infinitamente superiores na perseguição e destruição das forças guerrilheiras. Somente se pode evitar a derrota quando se conta com as vantagens iniciais e sabe como explorar com o fim de compensar suas vulnerabilidades e falta de material. As vantagens iniciais são A. Tem que tomar o inimigo de surpresa B. Tem que conhecer o terreno de encontro melhor que o inimigo C. Tem que ter maior mobilidade e velocidade que a polícia e outras forças repressoras D. Seu serviço de informação tem que ser melhor que o do inimigo E. Tem que estar no comando da situação e demonstrar uma confiança tão grande que todos de nosso lado sejam inspirados e nunca pensem em hesitar, enquanto que os do outro lado estão atordoados e incapazes de responder. A. Surpresa Para compensar sua debilidade geral e falta de armas comparado com o inimigo, o guerrilheiro urbano utiliza a surpresa. O inimigo não tem nenhuma forma de lutar contra a surpresa e se torna confuso ou é destruído. Quando a guerra de guerrilhas urbana iniciou no Brasil, a experiência demonstrou que a surpresa era essencial para o êxito de qualquer operação de guerrilha. A técnica de surpresa baseia-se em quatro requisitos essenciais. A. Conhecemos a situação do inimigo que vamos atacar usualmente por meio de informações precisa e observação meticulosa, enquanto que o inimigo não sabe se será atacado ou não sabe nada em relação ao atacante. B. Conhecemos a força do inimigo que será atacado, e o inimigo não sabe nada sobre a nossa. C. Atacando por surpresa, nós economizamos e conservamos nossas forças, enquanto que o inimigo não é capaz de fazer o mesmo, e é deixado à mercê dos eventos. D. Determinamos a hora e o lugar do ataque, combinamos sua duração e estabelecemos seu objetivo. O inimigo permanece ignorante de tudo isso. C. Conhecimento do terreno O melhor aliado do guerrilheiro é o terreno, porque o conhece com uma palma de sua mão. Ter o terreno como um aliado significa saber como utilizar suas irregularidades com inteligência, seus pontos mais altos e baixos, suas curvas, suas passagens regulares e secretas, áreas abandonadas, terrenos baldios e etc. Tirando a vantagem máxima de tudo isto para o êxito das ações armadas, fugas, retiradas, encobrimento e esconderijos. Os lugares impenetráveis e os lugares estreitos, as ruas sob construção, pontos de controle de polícia, zonas militares e ruas fechadas, entradas e saídas de túneis e aqueles que o inimigo possa bloquear, viadutos que devem ser cruzados, esquinas controladas pela polícia ou vigiadas, suas luzes e sinais, tudo isso tem que ser completamente estudado para poder evitar erros fatais. Nosso problema é o de passar e saber onde e como esconder-nos, deixando o inimigo confuso em áreas que ele não conhece. O guerrilheiro urbano, familiarizado com um terreno difícil e irregular, avenidas, ruas, estradas, entradas e saídas, esquinas dos centros urbanos, suas passagens e atalhos e os lotes vazios, suas passagens subterrâneas, seus tubos e sistemas de esgoto, pode cruzar com segurança pelo terreno não familiar para polícia, onde podem ser surpreendidos em uma emboscada fatal em qualquer momento. Por conhecer o terreno, o guerrilheiro pode passar a pé, em bicicleta, em automóvel, 4x4 ou caminhão e nunca ser apanhado. Atuando em grupos pequenos, como as quantas pessoas, os guerrilheiros podem se reunir em uma hora em lugares determinados, prosseguindo o ataque com novas operações de guerrilha ou evadindo o círculo da polícia e desorientando o inimigo com sua audácia sem precedente. É um problema sem solução para a polícia, num terreno tipo labirinto do guerrilheiro urbano, prender alguém que não pode ver ou tratar de fazer contato com alguém que não pode encontrar. Nossa experiência é que o guerrilheiro urbano ideal é alguém que opera em sua própria cidade e que conhece completamente a cidade e suas ruas, suas vizinhanças, seus problemas de trânsito e outras peculiaridades. O guerrilheiro estrangeiro, que vem à cidade na qual o terreno não é familiar para ele, é um ponto fraco e se é designado para certas operações, pode colocá-la em perigo. Para evitar erros graves, é necessário que o primeiro conheça bem a localização das diferentes ruas. Mobilidade e Velocidade Para segurar a mobilidade e a velocidade que a polícia não pode alcançar, o guerrilheiro urbano necessita dos seguintes pré-requisitos. A. Mecânicos B. Conhecimento do terreno C. Uma ruptura ou suspensão das comunicações e transportes do inimigo D. Armamento leve Há que ter cuidado na execução de operações que duram escassamente uns momentos. E partindo do lugar em veículos, o guerrilheiro urbano faz uma retirada rápida, escapando da perseguição. O guerrilheiro urbano tem que saber o caminho em detalhe e, nesse sentido, tem que praticar o itinerário antes do tempo como treinamento para evitar caminhos que não tenham saída, ou acabando em engarrafamentos ou terminar paralisado por construções do departamento de trânsito. A polícia persegue o guerrilheiro urbano cegamente, sem o conhecimento de que estrada ele vai tomar para sua fuga. Enquanto o guerrilheiro urbano foge rapidamente porque conhece o terreno, a polícia perde a pista e dão por terminada a perseguição. O guerrilheiro urbano deve lançar suas operações longe das bases logísticas da polícia. Uma vantagem inicial desse método de operação é que nos coloca a uma distância razoável da possibilidade de perseguição, o que facilita a evasão. Em adição a esta precaução necessária, o guerrilheiro urbano tem que estar preocupado com o sistema de comunicação do inimigo. O telefone é o alvo primário para prevenir o acesso inimigo à informação mediante a sabotagem de seu sistema de comunicações. Ainda tendo conhecimento da operação guerrilheira, o inimigo depende de transporte moderno para seu apoio logístico, e seus veículos necessariamente perdem tempo ao levá-lo pelo trânsito pesado das grandes cidades. É claro que o trânsito congestionado e perigoso é uma desvantagem para o inimigo, como também o seria para nós se não estivéssemos adiantados em relação ao inimigo. Se queremos uma margem de segurança e estar seguros de não deixar pistas para o futuro, podemos adotar as seguintes medidas. A. Interceptar de propósito a polícia com outros veículos ou por inconveniências casuais ou danos, mas nesse caso o veículo em questão não deve ser legal ou ter placas de licença verdadeiras. B. Obstruir a estrada com árvores caídas, pedras, valas, letreiros de trânsito falsos, estradas obstruídas ou desvios e outros meios engenhosos. C. Colocar minas caseiras no caminho da polícia, utilizar gasolina ou jogar bombas malotov para incendiar seus veículos. D. Disparar uma rajada de balas de metralhadora ou armas tais como a FAO contra o motor e pneus dos veículos envolvidos na perseguição. Com a arrogância típica da polícia e das autoridades militares fascistas, o inimigo virá lutar com armas pesadas e equipamento, e com manobras elaboradas de homens armados até os dentes. O guirreleiro urbano tem que responder a isto com armas leves, facilmente transportáveis, para que sempre possa escapar com velocidade máxima, sem aceitar uma luta aberta. O guirreleiro urbano não tem outra missão do que atacar e retirar-se. Nos exporíamos a derrotas mais contundentes se nos sobrecarregamos, com armamento pesado e com o peso tremendo das munições necessárias para disparar, na mesma perdendo o presente precioso da mobilidade. Quando o inimigo luta contra nós a cavalo, não temos desvantagem sempre e quando temos veículos. O automóvel anda mais rápido que o cavalo. Desde o interior do automóvel, também temos o alvo do policial montado, derrubá-lo com metralhadora, revólver ou com coquetéis molotov e granadas. Por outro lado, não é tão difícil para um guirreleiro urbano, a pé, fazer de um policial a cavalo um alvo. Acima de tudo, cordas estendidas ao longo de estradas, bolas de gude e rolhas são métodos muito eficientes de fazer ambos caírem. A grande desvantagem do policial montado é que se apresenta o guirreleiro urbano como dois alvos excelentes, o cavalo e seu cavaleiro. A parte de ser mais rápido que um cavalo, o helicóptero não tem melhores oportunidades em uma perseguição. Se o cavalo é muito lento comparado com o automóvel do guirreleiro urbano, o helicóptero é muito rápido. Movendo-se a 200 km por hora, nunca terá êxito em atingir desde cima a um alvo perdido entre as multidões e os veículos da rua. Nem tão pouco pode aterrissar em ruas para capturar alguém. Além disso, quando tenta voar a baixas alturas, torna-se extremamente vulnerável ao fogo do guirreleiro urbano. Informação As possibilidades que o governo tem de descobrir e destruir o guirreleiro urbano diminuem à medida que o potencial dos inimigos do ditador tornam-se maiores e mais concentrados entre as massas populares. A concentração de oponentes da ditadura exerce um papel muito importante na obtenção de informações dos movimentos de polícia e de homens do governo, como também ocultar nossas atividades. O inimigo pode ser enganado por informações falsas, o qual é pior para ele porque, independente do seu significado, as fontes de informação à disposição do guirreleiro urbano são potencialmente melhores que os da polícia. O inimigo é observado pela população, mas desconhece quem dentre a população passa informações aos guirreleiros urbanos. Os militares e a polícia são odiados pelas injustiças e violência que tem cometido contra a população e isto facilita a obtenção de informação prejudicial às atividades de agentes do inimigo. A informação, que é somente uma pequena parte do apoio popular, representa um potencial extraordinário nas mãos do guirreleiro urbano. A criação de um serviço de inteligência, com uma estrutura organizada, é uma necessidade básica para nós. O guirreleiro urbano tem que ter informação essencial dos planos e movimentos do inimigo, onde se encontra e como se movem, os recursos da rede bancária, os meios de comunicação e seus movimentos secretos. A informação confiável passada ao guirreleiro urbano representa um golpe certeiro contra a ditadura. Não há forma de defender-se quando se enfrenta uma perda importante de informação que põe em perigo seus interesses e facilita nosso ataque destrutivo. O inimigo também quer conhecer que passos estamos tomando para que possa nos destruir ou prevenir de atuar. Nesse sentido, o perigo da traição está presente e o inimigo o fomenta e nutre, e infiltra espiões na organização. As técnicas do guirreleiro urbano usadas contra essa tática do inimigo é de denunciar publicamente os traidores, espiões, informantes e provocadores, já que nossa luta toma lugar entre as massas e depende da sua simpatia. Enquanto que o governo tem uma má reputação devido a sua brutalidade, corrupção e incompetência, os informantes, espiões, traidores e a polícia vêm a serem inimigos da população sem apoiadores, denunciados aos guerrilheiros urbanos e em muitos casos devidamente castigados. Por sua parte, os guerrilheiros urbanos não devem de evitar sua responsabilidade, uma vez que sabem quem é o espião ou informante, de liquidá-lo. Esse é o método correto, aprovado pela população e minimiza consideravelmente a incidência de infiltração ou espionagem inimiga. Para o completo êxito na batalha contra os espiões, é essencial a organização de um serviço de contra-espionagem, ou contra-inteligência. No entanto, com respeito à informação, não pode ser reduzida a somente saber os movimentos do inimigo e evitar a infiltração de seus espiões. A informação tem que ser ampla, tem que incluir tudo, incluindo os dados mais significativos. Há uma técnica de obter informações e o guerrilheiro urbano tem que a dominar. Seguindo essa técnica, a informação é obtida naturalmente como uma parte da vida das pessoas. O guerrilheiro urbano, vivendo em meio à população e movendo-se entre eles, tem que prestar atenção a todo tipo de conversação e reações humanas, aprendendo a esconder seus interesses com grande juízo e destreza. Em lugares onde as pessoas trabalham, estudam e vivem, é fácil obter todo tipo de informação de pagamentos, negócios, pontos de vista, opiniões, estado de mente das pessoas, viagens, interiores e edifícios, oficinas e habitações, centros de operações, etc. A observação, investigação, reconhecimento e exploração do terreno também são fontes excelentes de informação. O guerrilheiro urbano nunca vai a nenhum lugar sem prestar atenção e sem precaução revolucionária, sempre alerta por se acontecer algo. Olhos e ouvidos abertos, sentidos alertas, a memória gravada com todo o necessário para agora ou para o futuro, e para a continuação da atividade do soldado guerrilheiro. A leitura cuidadosa da imprensa, com atenção particular aos órgãos de comunicação em massa, a investigação de fatos acumulados, a transmissão de notícias e tudo observado, uma persistência em ser informado e em informando os outros. Tudo isto compõe a questão intrincada e imensamente complicada de informação que lhe dá ao guerrilheiro urbano a vantagem decisiva. Decisão Não é suficiente para o guerrilheiro urbano ter a seu favor surpresa, velocidade, conhecimento do terreno e informação. Ele também deve demonstrar seu comando em qualquer situação e uma capacidade de decisão sem a qual todas as demais vantagens lhe resultariam inúteis. É impossível levar ao fim qualquer ação sem estar bem planejada. Se o guerrilheiro urbano resulta ser indeciso, incerto ou irresoluto, ainda uma ação que tenha sido começada com sucesso pode terminar em derrota, sem o comando da situação e a capacidade para tomar decisões falhar em meio à execução do plano. Quando este comando da situação e a capacidade para decisão estão ausentes, este vazio é preenchido pela hesitação e temor. O inimigo toma vantagem desta falha e é capaz de liquidar-nos. O segredo para o sucesso de qualquer operação, simples ou complicada, fácil ou difícil, é o de confiar em determinados homens. No sentido estrito, não existe uma operação fácil. Tudo tem que ser realizado com o mesmo cuidado praticado em casos mais difíceis, começando com a eleição dos elementos humanos, que significa depender da liderança e capacidade de decisão em qualquer situação. Pode-se antecipar o resultado de uma ação pela forma em que os participantes atuam durante a fase preparatória. Aqueles que estão atrasados, que não fazem os contatos designados, são facilmente confundidos, esquecem coisas, deixam de completar os elementos básicos do trabalho. Possivelmente são homens indecisos e podem ser um perigo. É melhor não incluí-los. A decisão significa colocar em prática o plano que foi idealizado com determinação, com audácia e com uma firmeza absoluta. Somente basta uma pessoa que hesita perder tudo. Objetivos das ações de guerrilha urbana Com suas técnicas desenvolvidas e estabelecidas, o guerrilheiro urbano baseia-se em modelos de ação que o conduzem a atacar, e no Brasil, com os seguintes objetivos. A. Ameaçar o triângulo no qual os sistemas de dominação do Estado brasileiro e norte-americano são mantidos no Brasil. Um triângulo cujos pontos são Rio, São Paulo e Belo Horizonte, e cuja base é o eixo Rio, São Paulo, onde o gigante complexo industrial, econômico, político, cultural, militar, policial que sustenta o poder decisivo do país está localizado. B. Debilitar os guardas locais ou os sistemas de segurança da ditadura, dado o fato de que estamos atacando e os militares defendendo. O qual significa capturando as forças governamentais em posições defensivas, com suas tropas imobilizadas em defesa de todo o complexo de manutenção nacional, e com seu medo onipresente de um ataque em seus centros nervosos e estratégicos. E sem saber onde, como e quando virá o ataque. C. Atacar em todos os lados, com muitos grupos armados diferentes, pequenos e inúmeros, cada um independente e operando por separado, para dispensar as forças do governo em sua perseguição de uma organização extremamente fragmentada, em vez de oferecê-lhes à ditadura a oportunidade de concentrar suas forças repressivas na destruição de um sistema altamente organizado e estruturado operando em todo o país. D. Provar sua combatividade, decisão, firmeza, determinação e persistência no ataque contra a ditadura militar, para permitir que todos os inconformes sigam nosso exemplo e lutem com táticas de guerrilha urbana. Enquanto tanto, o governo, com todos os problemas, incapaz de deter as operações de guerrilha na cidade, perderam tempo e sofreram desgastes, o que finalmente ocasionará que retirem suas tropas para poder vigiar os bancos, indústrias, armarias, barracas militares, televisão, escritórios norte-americanos, tanques de armazenamento de gás, refinarias de petróleo, barcos, aviões, portos, aeroportos, hospitais, centros de saúde, bancos de sangue, lojas, garagens, embaixadas, residências de membros proeminentes do regime, tais como ministros e generais, estações de polícia e organizações oficiais e etc. E. Aumentar os distúrbios dos guerrilheiros urbanos gradualmente em ascendência interminável de tal maneira que as tropas do governo não possam deixar a área urbana para perseguir o guerrilheiro sem arriscar abandonar a cidade e permitir que aumente a rebelião na costa como também no interior do país. F. Para obrigar o exército e a polícia, com os comandantes e seus assistentes, a mudar a acomodação e tranquilidade relativa das barracas e seu relativo descanso, por um estado de alarme e tensão em aumento da expectativa de ataque ou a busca de pistas que se desvanecem sem deixar traço algum. G. Para evitar batalhas abertas e combatente decisivo com as forças do governo, limitando a luta a ataques rápidos e breves com resultados relâmpagos. H. Para assegurar aos guerrilheiros urbanos um máximo de liberdade de ação e movimento sem ter que evitar o uso de violência armada, permanecendo firmemente orientado até o começo da guerrilha rural e apoiando a construção de um exército revolucionário para a libertação nacional. Sobre os tipos e natureza de modelo de ação para os guerrilheiros urbanos Para poder alcançar os objetivos previamente enumerados, o guerrilheiro urbano está obrigado, em sua técnica, a seguir uma ação cuja natureza seja tão diferente e diversificada como seja possível. O guerrilheiro urbano não escolhe arbitrariamente este ou aquele modelo de ação. Algumas ações são simples, outras são complicadas. O guerrilheiro urbano, sem experiência, tem que ser incorporado gradualmente em ações ou operações que correm desde as mais simples até as mais complicadas. Começa com missões e trabalhos pequenos, até que se converta completamente em um guerrilheiro urbano com experiência. Antes de qualquer ação, o guerrilheiro urbano tem que pensar nos métodos e no pessoal disponível para realizar a ação. As operações e ações que demandam a preparação técnica do guerrilheiro urbano não podem ser executadas por alguém que carece de destrezas técnicas. Com essas precauções, os modelos de ação que o guerrilheiro urbano pode realizar são as seguintes. Assaltos, invasões, ocupações, emboscadas, táticas de rua, greves e interrupções de trabalho, deserções, desvios, tomas, expropriações de armas, munições e explosivos, libertação de prisioneiros, execuções, sequestros, sabotagem, terrorismo, propaganda armada, guerra de nervos. Assaltos. O assalto é o ataque armado com o qual fizemos expropriações, libertamos prisioneiros, capturamos explosivos, metralhadoras e outras armas típicas e munições. Os assaltos podem ser realizados de noite ou de dia. O assalto de noite é usualmente o mais vantajoso às guerrilhas urbanas. A ideia é que o assalto seja executado de noite quando as condições para um ataque de surpresa são mais favoráveis e a obscuridade facilita a fuga e esconde a identidade dos participantes. O guerrilheiro urbano tem que preparar-se, no entanto, para atuar baixo qualquer condição de noite ou de dia. Os alvos mais vulneráveis para o assalto são os seguintes. O assalto é o assalto. Os assaltos e estabelecimentos são da mesma natureza, porque em cada caso a propriedade e os edifícios representam um alvo fixo. Os assaltantes aos edifícios concebidos como operações de guerrilha variam de acordo e se são bancos, negócios comerciais, indústrias, acampamentos militares, delegacias, presídios, estações de rádio, armazéns de empresas, imperialistas, etc. Os assaltos em veículos, carros blindados, trens, barcos, aviões, são de outra natureza, já que envolvem um alvo em movimento. A natureza da operação varia de acordo a situação e a possibilidade, isto é, se o alvo é estacionário ou móvel. Os carros blindados, incluindo veículos militares, não são imunes às minas. Estradas obstruídas, armadilhas, enganos, intercepção de outros veículos, bombas molotov, atirar com armamento pesado, são métodos eficientes de assaltar veículos. Os veículos pesados, aviões em terra, barcos ancorados, podem ser tomados e as tripulações capturadas. Os aviões, em voo, podem ser desviados de seu curso pela ação guerrilheira ou por uma pessoa. Os barcos e trens em movimento podem ser assaltados ou tomados por operações de guerrilha para poder capturar as armas e munições ou para evitar o deslocamento de tropas. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, sua audiência é muito importante para a gente. E se você gostou, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar as notificações para receber nosso conteúdo em primeira mão. E mais, se você gosta do nosso trabalho, se acompanha o Revolução Colunista, considere ser um apoiador. Você pode patrocinar a gente com pequenos valores, sem pesar no seu bolso, mas ajudando para que esse projeto se mantenha em pé. Acesse nosso site no Apoia-se, o link está aí na descrição do vídeo. Fazendo isso, além de ajudar a gente, você vai receber conteúdo exclusivo semanalmente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.